E aí, vai de quê, vai de quê? Pô, não sei, Dando, bora pensar. Dá um escolhe o seu que acha interessante? Pode ser, então. É, a gente não se decidiu, tá ligado? Ai, mano, caiu o Din, mano. Não existe drama em uma morte tranquila. Família, família, vem todo mundo, vem, 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 vem. Top, 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 top. Já tem um... Pô, a Nubizinha, ela nunca acompanha a cara, pô. Ela é jogador solo, pô, é querido. Mas eu tinha P. Já fiz tinha P, tá? Tá. Eu vou jogar no Mid. Ó, pegou, 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 estuneou um, estuneou, estuneou, estuneou. Pô, é ruim, estunei, estunei. Ah, o pai não é estunei. Ele vai puxar, ele vai puxar. Não, relaxa, relaxa, só de enviar, só de enviar. Cada um de envia aí, tá suave, pô. Caraca, boa. Meu Deus, tem três aqui. Não, tu quis ir solo, tu quis ir solo e luta contra o bonde dele aí. A Lux apertadinha tá aqui. Ai, ó, ó, Din, prendeu, prendeu, prendeu. Qual a habilidade do Din que tá dando mais, P. A terceira, né? É, a terceira, terceira, terceira. Peguei ali, guys. Eu não consigo ir, não. Dá B, rapaziada. Tem mana. Ah, boneco que tem mana, mó paia, mano. Eu não sei nem qual o blitz tá aqui. Ganque no bot, ganque no bot, ganque no bot pra ajudar. Eu tô indo no bot já. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cola o bot, cola o bot. Olha, eles são solando o menino lá no mid. Pô, gente, carrega o tiro aqui, ó. Descarrega o tiro aqui, ó. Dá um W ali no cara. Hitor, auto-ataque. Hitor. Caraca, tá resolvendo sozinha, filho. Resolva. Resolva. Deve, deve ficar aí, pô. Não, só vem, só vem. Tanca aí, tanca aí. Tu tanca, tu tanca? Eu tanco, eu tanco. Vai, vai. Tanque aí, tanque aí. Vai, dedão. Ó, vou prender, prender, prender. Prendi, prendi. Ai. Vai, no blitzinha. Mata aí, mano. Mata aí, mano. Tá em casa. Tô, tamo de ulti, hein, tô. Tô de ulti, hein. Paulo, os 5 no mid de Uta, mano. Pô, é uma boa cara, hein. Vai por reto mesmo, né? Só deixa eu pegar ulti, só deixa eu pegar. Tu vai pegar ulti até lá, pô. Tu vai pegar ulti até lá, mano. Preciso do que no mid de Uta. 5 no mid de Uta. Vai, vai no mid, vai pro mid. Vai pro mid. Mas calma, calma, calma. Dá uma guardada. Não aparece ainda. Deixa o cara bater. Deixa o cara bater na torre. E eu vou aparecer. Não aparecia, fica aqui, fica aqui. Não aparecia, não aparecia. Assustou o cara, Duidão. Calma, calma, tô chegando. Caraca, peraí, pô. Olha, vai bater ali, vai bater ali, ó. Vai, vai, vem pra cá, vem pra caparongo, que ele tá aqui em cima, ó. Ó, ó, ó. É esse cara aí que a gente vai mirar, mano. É, agora pode ir, velho. Pode ultar, pode ultar, pode ultar. Voltar, voltar. Vai, 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 vai. Pronto. Ah, tem que clicar na tela. Meu Deus. Mas a gente não... Meu Deus, a gente não bateu o cara, mano. Olha o cara aí, pô. Pô, muito feio isso aqui, mano. Eu não sabia como eu tava com o boneco, pô. Tem que clicar na tela. Ah, é fogo. É porque ele tá acostumado a usar o fone dele. Ah, é, 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 socorro, socorro, socorro. Ganho, 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 ganho. Agora tem ulti, hein. Time, 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 time. Tô bem, tô bem. Voltou. Ô, tu não ulti ultado não, Alisson? Ah, por isso que a gente não matou ele, pô. Pegamos alguém no cu. Ah, aí é foda, hein. Papo reto, o cara tem ulti e não ulti, mano. Tem ulti, não tem como ultar. É, mas que feio, Alisson. Não, é feio ou isso aí que fez. Focou reto mesmo, mano. Se eu soubesse que eu ia fazer isso aí, eu nem pegava a Jin, mano. É louco, pô. Pô, o Jin é legal, hein. É, mano. Mas é porque os caras lá, eles não tão numa sintonia, bota fé? Jin de... É com o Dilu, é bom? É, pô, é bom, é... É meta, é meta. É meta, é meta, é meta. Tem ulti já, tem ulti já? Tem ou não? Tem, eu não. Quanto tempo aí, Alisson? Aqui da última vez, né? Tu deu um gag que não tinha. Quantos? 20 segundos. 14 agora. Contagem tá mandando muito. Tá esquisito esse daí, né? Falou 20 segundos, pô, 2 segundos, aí depois foi pra 14. Ai, do meu bicho é ação. Vai fora o meu. Eu não sei o que que vocês tão fazendo aqui, hein. O cara tá monopolizando a Lenny ainda. Aê! Caraca! Alux, aperta a Jin aí, mano. Prendeu, 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 prendeu. Boa, família. Quarto, quatro. Quarto finalizar. Calma, calma, calma. 1, 2, 3 e vai. Porra, que isso? É muito forte, mano. Ó, prendeu, prendeu o doisão aí. Vai batendo, vai batendo. Vai batendo da frente, bate no de trás. Esse cada um bater legal. Boa, cuidado com o chão. Meu Deus. Não, vai, 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 vai. Deixa a tua irmã morrer. Vai junto, vai junto. Tô chegando, tô chegando, né, Seujo. Prendeu, prendeu. Ó, vou prender agora. Tinha cc, tinha cc. Alto ataque? Alto ataque? Alto ataque? Que isso? Alto ataque. Caralho, que comunicação incrível, Seujo. É, mano. Ó, vou ter quatro tiros. Vou ter quatro tiros desse doidão aí, mano. Caraca! Ah, pelo amor de Deus. Tira um pro alto, faz pro outro. Ih, tô sem bala, calma. Eu sou o Split, tchau. Ô, a gente vai precisar jantar de novo. Quanto é o butinho de vocês? Quanto é o butinho de vocês? Eu quebra a casca ali, pra não me dar. Eu já tenho o butinho. Eu também. Falta quem? Falta dois, falta dois, falta dois. Tomou o butinho? Alto! Espera aí. Vem no mid, vem no mid, vem no mid, vem no mid. Cadê a noobs? Ô, faz o seguinte, vai todo mundo pro top. É mais fácil todo mundo ir pra onde a noobzinha tá do que ela vir pra onde a gente tá, mano. É incrível. Ela não vir a festa. Tá fazendo a crítica? E tá, agora eu vou pro mid. Não, agora a gente não vai o tabuca também aqui, mano. Vai seguir aqui. Vai ficar escoltada, filho. Não vai pra gente ir lá, mano. É possível, pô. Vamos fazer o araltozinho aqui? Não, aí é a noobzinha que decide, pô. A gente tá aqui na base, mano. Uta aí, uta, 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 uta. Uta aí, uta aí, tá só os dois. Que é do TP? Ah, tá de sacanagem. Juta ali, juta ali, juta ali. Bora o tabar, bora o tabar. Eu quis querer minha alma. Calma, calma, calma. Espera, espera o seu. Menos um já voltado. Já outro desses doidão, já outro desses doidão aí. Mete bala, mete bala, mete bala. Opa, opa, opa. Opa, pegou ali, pegou ali. Caraca. Tá? Vamos aliviar como, vamos aliviar como. Já foi dois, já foi dois. Tô indo aqui. Boa, 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 boa. Parou, parou. Parei ele. Pô, gente, é ruim. Caraca, ninguém acerta nada. Pega o blitão aqui, pega o blitão. Pega o blitão, pega o blitão. Porra, essa calminha foi meio torta, né? Pega o blitão. Pega lá aí, blit tá sem flash. Blit tá sem flash? Quanto tempo o flash do blit lá, mano? Dois minutos. Tá porreta, cara, bom. A gente tá em set de jogo. Tá voltado no tempo. Ó, ó. Segura o quarto, segura o quarto. Toma. Segura o banheiro. Toma. Aqui é fácil, mano. Aqui é fácil. Pô, se eu lançar de endiango, você vai me criticar, mano? Ah, sem ser certo smite, né? E agora? Midi? Midi, 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 midi. Vamos, midi, vamos, midi. Quanto tempo eu te vou te fazer aí? Já tenho, já tenho, já tenho. Ah, o Alisson não tá. Papo reto, sempre não tem um, mano. É incrível. Nunca tá, nunca tá. Agora eu entendi. Sempre tem quatro. Caralho. O papo reto mesmo, eu sou meio lentão. Ih. Pô, menino. Ô, Jaú tá aqui, Jaú tá aqui, Jaú tá aqui desse doidão aí, mano. Eu tenho, eu tenho. Ah, toma aí, toma da bunda. Toma. Pô, aí ficou meio esquisito agora. Caraca, filho. Caraca, ele vai puxar a nossa humanas seus. Boa, filha. Pô, a gente vai resolver isso aqui agora, mano. Nossa, esse é o moleque. Toma. Dá o W, dá o W. Ó, vou dar, vou dar, vou acertar, vou acertar. O W também eu dei, ó. Ah, pô, ninguém foi, mano. Ó pro top. Ó, ó. Estão na torre, estão na torre, leva a torre. Ó, ó. Preserva o Aralto, preserva o Aralto. Joga no corpo, joga no corpo. Boa, boa. Não, tá, tá, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Não, é isso aí mesmo. Não, é isso aí mesmo, pô. Segura o Aralto. Tanca, tanca, tanca pra ele, tanca pra ele, ó. Segura, segura, segura. Ó, ó. Ó, ó. Ok, ok, ok. Pô, aí não deu mais, mano. Aí foi muita greve na cara. Levou pro T3, tá ótimo. Vamos rodar o Bragão aqui, ó. Bragão. Pé, a última voltou aí. Meu última volta em 10. Meu última volta em 10. Vocês podem fazer o show aí. Pode fazer o show aí. Boa. Caraca, mas tem que acertar, tá, família? Que show, vou. Boa, acertamos uma pelo menos, duas. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. O Arceus fez a diferença, pô. Fiz, fiz, pô. Ó, acertei aqui. Ah, mas esse blitz é rápido, hein, mano. Vai de Drake, vai de Drake, vai de Drake. Caraca, ele tava valendo um K, o Kajuru, mano. É, o Kajuru. Caraca, o Kajuru. Caralho, o Kajuru. Vai deixar de jogar na hora pela minha família, pô, que isso? Pô, saúde, eu acho. Não sei se foi um espirro. Foi. Ah, tá. Guarda o quarto, a gente aí também. Não, guarda. Ó, ó, tô sem o quarto, tô sem o quarto. Vou ter o quarto agora. Vai, 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 vai. Caraca, eu sou muito bom, pô. Pô, o foda é que aqui só fala que o Jim pegou, né, mano? Nem pra fazer um brilhinho, mano. Faltar um Qt aí, mano. Faltar um Qt, falta um Qt. É, não, é sempre quatro, é sempre quatro. Quem que falta o Qt, quem falta o Qt aí, quem falta o Qt aí, mano? Vai, 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 vai. Bora, calma, calma, vai, 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 vai. Uta, 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 uta. Ai, ai, ai. Os caras vão me vermelho. Os caras vão me vermelho. Os caras vão me vermelho. Caraca, família, quem foi o último a lutar ali, tá um pouco vesgo, tá? Tá pro reto mesmo. Ai. Quem que tem um Jim que tá lutando agora? Ah, ele tava morto, ele tava morto, cadê? Minha família me abandonou anteriormente. Não, eu vou até jogar Juru, mano. Eu iria ter feito era Jim, então, aqui que os caras tão me focando. O Jim é muito roubado. O, o bagulho daqui é que a gente tinha jogado de Blitz. A gente tinha ganhado de Blitz e Blitz tava roubado. Agora a gente ganhou de Jim de Blitz, então o Jim é mais roubado. Truco. Caraca, pensou isso sozinho? Nenhum. Tá ligado, mano. Parece que é o streamer. Ó, já tem o ult, já tem o ult, já tem o ult. Sete segundos pra mim, rapaz. Se pegasse daí era papo de go next, tá? Ah, é tu, pô? Ah, tem que treinar um pouquinho mais, pô. Engraçado, fala do meu smite, mas não consegue acertar um aqui, pô. Olha, já até para aqui já. A nobizinha agora juntou, hein? Ah, aquela veio com o TP aqui. Acabou, hein? Ô, rapaziada, quem é que tá lá? Ô, Kajuru, ô, Kajuru. É o Kirito, mano? Junta aí, mano. Solo player, solo player. Tá aqui, tá aqui, tô aqui. Todos por um, por todos. É uma família, mano. É porque eles querem minha alma. Pô, tá me protegendo. Olha aqui, ó. Leva, 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 dedão. Não, já espera o Kajuru aqui pra gente. Eu tô aqui, hein? Ó, meu dedo tá coçando, mano. Meu dedo tá coçando, mano. Voltar, hein? Ó, acho que eu vou voltar. Ó, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu voltei, eu tô, eu tô. Me prendeu, Nuno. Pega esse cara aqui, ele tá maluco, pô. Ô, ô, ô. Toma. Caraca, ele é muito rápido, mano. Caraca, não toma dano. Mas a gente é muito ruim pra pôr reto mesmo, velho. Tinha mais de 30 tiros aí, acertou dois. Ó, prendeu. Ó, põe. Ai. E aí a mano você é muito roubado e a velho que mentira e tem um pouco maluco é isso quando a gente com alguém o vivo lá é melhor jogar esse jogo pô tá tá foi um eu tenho um cara que não tem pouca Juro tá focando nex maluco o que o que dá um papão nesse né que sei como que não quer nada Boa família tentando segurar caras bons caras bons